Música Senhoras e senhores, muito boa noite a todos, mais uma vez sejam bem-vindos a décima sexta corrida da Zero Hora, patrocínio Banco de Brasília, filmagem 007 Filmes apoiadores da Seguros, Primo Piato, sempre com você e Girotônico Instituto Brasil, agradecemos desde já a sua presença, a sua participação aqui conosco nessa décima sexta edição da Corrida da Zero Hora Música 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 Música